Fala ai galera, Neste ano na área, hoje vou ensinar a vocês a como configurar o emulador de Playstation 2 para ter imagens parecida com a do Playstation 3. Primeiro de tudo a vocês, esta aqui é a imagem do jogo, olha, o jogo roda 60fps, perfeito, eu arrisco até dizer que roda melhor até que eu fui 2, vamos lá, primeira coisa que vocês tem que fazer, então galera, antes de mais nada o jogo vai vir assim, zoado, esse gráfico horrível, vocês estão vendo que não é igual, esta inferior do play 2, porque o play 2 usa umas técnicas para sua visão um pouco, mas não muita coisa diferente disso, então, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, antes de, depois de abrir o jogo, primeiro vocês vão ter que vir aqui nessa aba aqui do aplicativo, PSX2, PCSX2, configurações, aí vocês procuram a opção aqui, configuração do plugin, aí aqui, no caso aqui, tem essa configuração aqui, vocês vão selecionar a placa de vídeo que vocês tem, no meu caso eu vou selecionar a 960, aí, aqui ta ó, OpenGL, DirectX11, DirectX12 e o resto é software, primeiramente, tudo que é feito por software é mais lento, então vocês vão aqui, bota OpenGL por hardware, embora ta valer DirectX9, mas o OpenGL roda melhor do que os DirectX, segunda questão, vocês vão vir aqui, aí vocês botam, deixa essa opção aqui ó, vai vir, é, essa aqui, marca, essa ou essa aqui, vocês botam essa aqui, no, aqui no, teste e filtro, é, resolução, eu não, eu deixei customizada a resolução do meu monitor, é, aqui, aqui eu botei, full, full, eu habilitei isso aqui, e, isso aqui, isso aqui eu já não vi, vou deixar aqui, recomendado para raia de PC, aqui, vamos ver como é que roda, isso aqui é novo pra mim, mas aqui, configurar o hack, o hack, eu venho aqui, deixei 16x, beleza, full, full, valeu, aqui, shader, configure, eu habilitei o FXAA, e, isso aqui é melhor um pouco a saturação, brilho e contraste, de ok, aí eu fui pro jogo, aí vocês verem como é que já mudou bastante, vamos dar uma corrida aqui pra ver se ficou pesado, porque, quem acompanha o cenário do emulador do PS2, sabe que antigamente era quase impossível você jogar isso aqui no PC, porque além dos computadores da época não terem tanto poder que tem hoje, o emulador também não era tão completo como é o de hoje, apesar de não ver muita coisa, mas tá mais completo, em relação as quedas de FPS assim que a gente tem no jogo, eu acho que o Play 2 também tinha isso, e com o DirectX 9 ou 11 a gente sente mais, com o OpenGL a gente já sente menos essas quedas aí, ele cai e volta novamente, o que era antes, bom, o gráfico tá melhor, eu acho que nem o Play 3 ele falia isso aqui, se você tivesse ele acumulador no PS2, não um breguete na tela, mas deve ser em função das técnicas de suavização, o MSXA, FXA, FXA, anti-eligo, esses bugs aí que vocês estão vendo aí pela tela aí, isso daí eu acho que já é do próprio jogo, já que eu vou lá no, não é, não é, não é conta do, no, da, da melhoria que a gente fez, aí esse aqui é o, é o, é o, é o, é o DirectX 3, eu vou desativar as dúvidas aqui no jogo aqui, se não bagaço dúvidas o todo, beleza, agora a gente vai lá mostrar lá o, é, no Burnout eu tive um problema com, com os shaders que faz a, esse trabalho aqui do, do vidro aqui, eu acho que o Burnout ele não é tão compatível assim com o emulador, o emulador não é tão compatível assim com o Burnout, mas esse aqui é a parte, tem jogos que funcionam muito bem, que nem o Midnight Club, tem jogos que funcionam cagado, mas, quem tem um PC que roda isso aqui, tem um PC que roda o jogo muito bem, então galera, esse daí é o Burnout, vou tirar essa música aqui, porque, se não, dá merda, então galera, é isso aí, se você tem uma GTX 960 e um Ryzen, tá de boa, agora a 950 aqui é parecida com a 960 também é bom, mas, no patamar da 960 aqui e a 950, aqui no caso seria a 760 e a 750 e a 750, filho, eu não sei como é que isso vai rodar, porque vocês viram ali que ele usa um pouquinho de placa de vídeo, bastante, e se a placa não tem a oferecer, roda na merda, então, é isso aí galera, vocês tem que fazer isso aí que eu fiz, e aqui na configuração de vídeo, configuração de vídeo geral, aqui não tem muito o que fazer, você só configura aqui, no caso eu coloquei 1280, 720, 1366, 768, beleza, ok, e GS, VU, VU é o processador, não tem muito o que fazer aqui não galera, já tá tudo configurado, você tem que ir lá no plugin mesmo, configurar, e o jogo vai rodar numa qualidade melhor do que a do PS3, no caso rodando jogo de Play 2, num nível de qualidade, porque se aproxima mais do PS3, que eu já joguei jogos aqui, tem no meu canal, é, Need for Speed Hot Pursuit 2 de PS2, é, emulado no PS3, ele roda bem, roda bem no videogame, mas, você não tem, é, ganhos gráficos que nem tem, aqui no, no caso aqui do, emulador, então galera, vocês aí que querem jogar jogos de PS2 em HD, essa é a super diva, valeu, tchau, fui! VU, Fui! Obrigado.